Fala galera do YouTube! Tudo bem com vocês? Começando mais um Pó na Garagem. Pessoal, hoje eu vim aqui pra dizer pra vocês inscritos no canal aí que nós vamos fazer um sorteio. Tá galera? Vai rolar um sorteio aqui no Pó na Garagem de uma ferramenta, de um gabarito, uma ferramenta da Starret. Tá pessoal? E pra concorrer, nós vamos fazer o seguinte, vocês aí comentam nos comentários, eu quero ganhar, eu quero participar, eu já ganhei. O que eu vou fazer? Antes, pera aí, deixa eu mostrar pra vocês. A primeira ferramenta que eu vou sortear é essa daqui, da Starret. É pra você medir um ângulo, tá? Ele tem uma base magnética, né? Então você pode pôr na sua mesa de bancada pra ver o grau certinho da sua serra, né? Você pode pôr, de repente, tá fazendo uma cadeira, você quer ver o ângulo dela, né, pessoal? Ou até você vai entortar um cano, porque o nível é magnético, tá? Então você vê direitinho, é esse aqui, ó. Tá? Então a primeira ferramenta que eu vou sortear, tá lacradinha, tá fechadinha, tá pessoal? É esse nível, esse ângulo, né? Essa ferramenta pra medir um ângulo, tá pessoal? Nível não, é ângulo da Starret, tá pessoal? Então assim, pra concorrer a essa ferramenta, o que nós vamos fazer? Vocês vão comentar nos comentários, então assim, cada comentário automaticamente vai ser número 1, número 2, número 3, número 4, número 5, número 6, número 7, número 8. Se vai de 1 a 10, de 1 a 20, de 1 a 30, de 1 a 40, de 1 a 50, independente, na ordem crescente, certo? O que que eu vou fazer? Isso vocês vão estar tudo acompanhando aí no canal. Eu vou imprimir uma folha, deu de 1 a 50, por exemplo. Eu vou imprimir de 1 a 50, a gente vai estar fazendo aqui ao vivo pra vocês. Vamos destacar esse numeral, esses números pequenininhos. Vamos pôr numa sacola e vamos balançar, balançar, balançar e eu vou tirar o número. O número que eu puxar, depois de ter balançado bastante, vai ser o número correspondente com o comentário. E aí eu vou estar no outro vídeo, ou no mesmo vídeo, eu já vou ver se eu consigo, com outro aparelho celular, identificar a pessoa que ganhar e já revelar quem ganhou, tá pessoal? Então assim, se inscrevam no canal, compartilhem esse sorteio, porque assim, quanto mais gente saber, mais gente pode ter a oportunidade de ganhar essa ferramenta, tá? Então eu vou contar com vocês, coloca no comentário, vai comentando aí, eu quero ganhar, eu quero participar, porque o próprio comentário já vai gerar o quê? Um número, de 1 a 10, de 1 a 20, quanto mais gente, legal, bacana fazer. E aí o que eu vou fazer? Como eu disse, destacar os números, vamos pôr num saquinho, vamos sortear e o ganhador vai estar levando esse medidor de ângulos aqui da Starrett, tá? Com uma base magnética, né? Então ela adere aí no material que você vai fazer, né? E no metal, né? Madeira não vai colar, lógico, né? Não vai aderir, tá pessoal? Então esse aqui é o sorteio do canal Pau na Garage, é o primeiro, tá pessoal? Eu vou ter mais duas ferramentas pra sortear. Essa é a primeira desse primeiro vídeo nosso aí de 2018, tá galera? Então, pros que não são inscritos, se inscreva no canal, compartilha, faça aqui esse canal nosso, Pau na Garage, chegue pra muita gente aí. E aí eu vou então contar com vocês, a gente vai levar uns 15, 20 dias pra tá encerrando esse sorteio, né? Porque eu quero juntar, na verdade, o maior número de pessoas, tá? E não deixa o like, deixa o like aí, não esqueça de pôr o like aí, compartilhar, que quanto mais joinha e mais divulgação, melhor, né? Pra nós, tá pessoal? Então, esse aqui é o produto do sorteio nosso, conto com vocês e desejo pra vocês um ótimo resto de semana aí, um ótimo feriado pra todos. Hoje é dia 25 de janeiro, quero agradecer a todos que acompanham o Pau na Garage, tem o Instagram também, segue a gente lá no Instagram, tem o Pau na Garage no Instagram também. Então, um forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima. E não se esqueça, galera, vamos lá, vamos ganhar esse nível aqui, valeu? Obrigado, fui!